O sistema Keyless Entry & Go, ou sistema de entrada passiva, é uma exclusividade do seu Fiat Argo. Ele libera o uso do telecomando presente na chave eletrônica do carro para destravar as portas e ligar o motor. Os sensores de presença da sua chave eletrônica instalados nas maçanetas dianteiras externas, somados ao botão de ignição do carro, fazem todo o trabalho ao simples toque dos dedos. A função Keyless também permite a abertura e o travamento remoto da tampa do porta-malas traseiro. Sua chave eletrônica Keyless Entry & Go conta ainda com o serviço CarFinder. Com ele, você pode comandar à distância o acendimento das luzes internas e dos indicadores de direção, permitindo, por exemplo, localizar o seu carro num estacionamento lotado. O comutador de ignição Keyless do seu Fiat Argo pode assumir os seguintes estados. Stop Motor desligado e com direção bloqueada. Porém, alguns dispositivos elétricos, como o fechamento centralizado das portas e o alarme, estão disponíveis. Mar Posição de marcha Todos os dispositivos elétricos estão disponíveis. É possível passar para este estado pressionando uma vez o botão do comutador de ignição, sem pressionar o pedal do freio, versões com câmbio automático, ou da embreagem, versões com câmbio manual. A VV é o botão de partida do motor. Para mais informações e detalhes do funcionamento do sistema Keyless Entry & Go do seu Fiat Argo, consulte o manual de uso e manutenção, visite o nosso site ou ligue para 0800 707 1000. O que é o Fiat Argo? O Fiat Argo O Fiat Argo O Fiat Argo